Ontem morreu Marcelino da Mata, natural da Guiné, Guiné-Bissau. Começa como soldado raso e acaba como tenente-coronel. Eu vou só recordar que, da última vez que alguém tentou promovê-lo, que foi em 2018, salvo eu, deixe-me lá ver aqui, 2018, houve gente que não gostou da ideia. E ainda me lembro de um senhor chamado Vasco Lourenço, que se insurgiu contra essa proposta de promover o Marcelino da Mata a major, porque, citar, cometeu crimes de guerra na Guiné. Eu confesso que hoje me descia dizer vários palavrões, não é só, são vários. Há muito tempo, até a sério, quando descobri, quando vi esta posição contra o Marcelino da Mata. Eu quero só lembrar às pessoas, já agora vou mostrar quem é o Marcelino da Mata. Eu, como sabe, tenho um grande respeito pelos comandos. Está aqui, Marcelino da Mata, português dos sete costados. Um herói, não tem outro nome, é um herói. Percebe? Uma pessoa que, entre outras coisas, numa célula operação chamada Mar Verde, que foi ir à Guiné-Conacri, ao lado da Guiné-Bissau, ia buscar militares portugueses que estavam lá presos, capturados, foi ele que esteve lá naquela missão. E conseguiu trazer esses militares. Percebe? Uma pessoa que recebeu a condecoração do cavaleiro da antiga e muito nobre ordem militar da torre espada do valor, lealdade e mérito. Não esqueçam deste nome. Marcelino da Mata. E sobretudo aqueles idiotinhas que passam a vida a dizer que Portugal é um país racista, olham bem para a cor do Marcelino da Mata. Ok? Ok? Olham bem para a cor do Marcelino da Mata. O militar mais condecorado dos 900 anos de história de Portugal. Percebeu? Não é branco. Não é mulato. Não é nada. É negro. Fucking shame on you. Bom. Ainda sou o Marcelino da Mata. Eu ontem fiz questão de ir ao site da presença da República à noite ver o que é que lá estava publicado. Confesso que baboseias. O senhor da presença da República, que é um indivíduo, eu hoje vou tratá-lo por indivíduo, que passa a vida a enaltecer este e aquele, a falar deste e daquele, esqueceu-se de Marcelino da Mata. Não está nada no site da presença da República. Não estava ontem à noite. No site da presença da República. E já agora, para nós vermos a ingratidão dos povos, eu vou-lhe mostrar. Olha. Então hoje vão levar todos. Público, manchete, não vejo Marcelino da Mata. Fez um artigo ontem, a fez. E não vejo Marcelino da Mata. Quer mais? Diário Notícias, manchete, não vejo Marcelino da Mata. Jornal Notícias, manchete, não vejo Marcelino da Mata. Correio da Manhã. Sim, senhor. Acho que o Correio da Manhã traz aqui qualquer coisa. Sobre a morte de Marcelino da Mata. Sim, faz aqui uma referência. Cá está. Covid-19 tira a vida a herói militar português. Uma referência pequenina aqui. Mas honra seja feita. O Correio da Manhã traz essa referência. Já agora, que é para não distribuirmos aqui o mal todo pelas aldeias, não vejo Marcelino da Mata na manchete do Expresso. Se cometei aqui algum erro, eu peço desculpa, mas, desculpem, mas não consigo encontrar, até porque acabei de ver as manchetes hoje de manhã. Não consigo ver referências e não consigo ver. Ah, mas ontem, e hoje de manhã, ouvi rádios e televisões e coisas do género, a falarem da morte do Chick Corea. Acho muito bem que falem. Eu era um fã do Chick Corea. Era e sou. E ouvi falar da morte do Joel Pina, o guitarrista que acompanhou o Manuel Rodrigues. Mas, make no mistake, eu acho muito bem que falem, mas acho muito bem que não esqueçam de heróis portugueses. E vou acabar a dizer isto outra vez. Marcelino da Mata, ex-comando do Exército Português, é um herói. Não há outra forma de ignorar isto. E como eu tenho uma presença muito grande pelos comandos, desde miúdo, vou terminar dizendo assim, mamassume, Tenente Coronel. Um dia encontrarmos-te seguramente a algum lado. E, sobretudo, obrigado por aquilo que fez Portugal. A minha homenagem é o Marcelino da Mata.